Tá então, Atlético Goianiense 3, Atlético 4, jogo disputado no Estádio Olímpico lá em Goiânia. Bem como sempre, o Atlético já partindo pra cima, tomando a iniciativa do jogo, buscando o resultado positivo, porque essa é a marca registrada do time do técnico Jorge Santana. No comecinho aí, o Everson, o goleiro Everson, segundo jogo dele pelo Galo, fez uma defesa importantíssima no chute do Ferrarês. Galo ali pela esquerda, já com o Keno ali rabiscando, pedalando, partindo pra cima do adversário. E aí, quase, quase saiu o gol de empate, era o Alan Franco na bola, mas o goleiro Jean acabou fazendo uma defesa milagrosa também. Atlético Goianiense insistindo aí, né, pelo campo, tentando aí o gol, e agora vai sair um lance, né, o gol do Atlético Goianiense, um chute muito feliz, realmente, um golaço, temos que valorizar também aí o gol marcado pelo adversário, pelo nosso Xará lá de Goiânia. Um chute muito feliz. Atlético partindo pra cima em busca do gol de empate. Keno, mais uma vez, aí o Savarino coloca pra dentro, mas aí o árbitro anulou por conta do VAR, né, a árbitra, inclusive, a Edna, que teve uma boa atuação, inclusive, nesse jogo. Depois de consultar o VAR, ela viu ali que o Savarino tava um pouco à frente, realmente tava. E o gol acabou sendo invalidado. Dragão aí no ataque, tentando o segundo gol, e o Everson, outra grande defesa aí do goleiro atleticano, o camisa 31 do Galo. Savarino fazendo uma bela jogada aqui pela direita, o Arana vai tocar pro Keno, e aí a bola quase, quase passou. Um pecado essa bola não ter entrado, porque o Keno fez certinho, tirou do goleiro, mas não deu. E aí o pênalti, né, logo no segundo tempo, no começo do segundo tempo, o Natan que entrou na partida, já sofrendo o pênalti, e o Keno com muita categoria. Essa é aquela bola, gente, aquele pênalti que pode ter dois goleiros que não vai pegar. Na famosa bochecha da rede, o atacante atleticano, camisa 11, foi muito feliz. Excelente finalização na cobrança de pênalti, deixando tudo igual no Estádio Olímpico. Aí logo na sequência, né, não deu tempo nem do Galo comemorar direito, o atlete goianiense desempatou mais uma vez na frente aí com o Ferrares, fez o gol. Nesse momento estava 2x1 o jogo, mas aí já vai começar também daqui a pouquinho a reação fantástica do Atlético para buscar a virada, né. Já logo nesse lance, olha o Savarino, olha o Savalias, passou, passou de passagem ali, cruzou. E o Natan, né, nosso artilheiro na temporada aí, 5 gols já do Natan, camisa 23, voltou recentemente de lesão, se dedicou muito no trabalho de fisioterapia, o resultado está aí, ó, voltando ao time, voltando a fazer gol e deixando tudo igual nesse momento ali, 2x2 no placar. Aí a virada não demora, né. Um felicidade do zagueiro do Atlético Goianiense para eles, felicidade para nós, o Keno. Aí, meu amigo, se deixar o Keno botar na frente é um abraço, viu. Não tem zagueiro que busque, não. Então, Keno fazendo aí o segundo gol dele no jogo, o terceiro do Atlético, 3x2, aí o Galo já virando no jogo nesse momento importante aí. O Atlético Goianiense tentando ali o empate, né. Sempre esperto, olha lá o Natan, ó. O Natan já pegou, já arrancou. Já jogou aqui para quem? Para Keno, né. Falou que é na velocidade na ponta, é com o Keno, pedalou, rabiscou e a pancada, a pancada. O travessão. Mas calma, Keno, calma que ainda tinha mais. O Natan abrindo o jogo ali na direita com o Mariano. Olha esse cruzamento, gente. Fala a verdade, isso não é cruzamento, isso é um passe, né. E aí a cabeçada perfeita, fuzilou o goleiro, gente. Isso é um chute de cabeça, vamos dizer assim, né, do Keno. Muito feliz no lance, muito feliz na noite. Keno anotando aí o seu terceiro gol. Pode chamar de hat-trick, pode chamar de triplete. O que importa é que foram três bolas na rede. E aí o Atlético-Goianense no finalzinho, né, o último lance para o achamento do jogo. Marcou pela terceira vez, números finais aí. Atlético-Goianense três, Atlético quatro. Galo na liderança do campeonato.